Oi, eu sou Maria do Ateliê Panos da Má e hoje eu vou te ensinar a fazer esse pano de prato em composê e cianinha de acabamento. Nesse primeiro modelo de pano de prato, o que nós vamos precisar? Eu tenho aqui um pano de prato, eu trabalho com pano de prato tipo pé de galinha, que é este pano que tem a trama mais fechadinha, mas também várias artesãs trabalham com pano de prato de sacaria trama lisa, então isso não tem problema, você pode trabalhar com aquele que você tiver preferência. Eu gosto de trabalhar com pano de prato que já vem com a bainha. O meu tempo é um pouco curto, então eu dou preferência. Eu trabalho com pano de prato Santa Margarida, que é o PP24, mas tem tantos outros aí que também são muito bons, tá? Esse pano de prato tem uma medida bem legal, que é 41cm por 69cm. Então ele tem 41cm por 69cm, eu acho um tamanho bom pra se trabalhar. Ele seca bem, ele tem uma boa absorção, então eu gosto de trabalhar com ele. Aí, pra esse modelo que eu vou fazer, é o modelo que eu mais trabalho, tá? É o trabalho pano de prato em composê, então que eu faço essa composição de cores, né? E sempre tem aí um aviamento, uma ceninha ou algo pra trabalhar. Eu decidi nessas cores, né? Então, vou explicar pra vocês uma coisa que eu acho bem legal. Tá vendo que alguns panos de prato, ele vem com uma coloração aqui do lado. Essas letrinhas com cores, são cores que você pode fazer a composição e que vai casar legal aí com o tecido. Então, ele tem aí uma gama de cores que dá pra fazer em composição. Eu podia escolher um branco com marrom, um vermelho, beijinho, amarelinho, verde mais escuro, verde mais claro. A gente optou por esse aqui. No caso aqui, quanto que eu tô cortando aqui as minhas tiras de tecido? Eu gosto de trabalhar com tricoline 100% algodão. Ele tem uma qualidade melhor, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque o serviço seu, o teu acabamento do teu produto vai ser superior. A faixinha, né, que eu vou fazer, aqui ó, tem 13 centímetros de altura. O comprimento vai depender do teu pano de prato. Eu sempre corto com uns dois dedinhos de cada lado, pra poder depois fazer aqui a barrinha aqui, né, bem bonitinha. E esta faixinha aqui, eu corto com 6 centímetros. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. 6 centímetros de altura. Então, 13 centímetros, 6 centímetros. E pra esse modelo, eu vou usar a cianinha verde pra combinar aqui com esse tecido. Pra ficar um trabalho mais neutro, né, cores neutras eu dei preferência. Mas eu também podia trabalhar com cores bem vivas, como aqui tem o vermelho, uma cianinha branca, se eu quisesse não dar tanto destaque, uma amarelinha, né, conforme a gente vê aqui. Se caso a gente não tivesse esse auxílio pra escolher as colorações, sempre olhe os tons que tem no tecido, que você pode ter aí, então, de composição. Ou você pode usar aquele círculo cromático, em que mostra cores que combinam. Então, pra começar o trabalho, eu pego o nosso tecido principal, a frente do tecido, com a frente da faixinha principal. Então, eu viro aqui e vou passar uma costura, unindo esses dois tecidos. Se atente a fazer um retrocesso e daí vamos costurar. Pode usar o guia, né, pra te ajudar a auxiliar aqui pra costura sair retinha. Um pé de máquina e vamos fazer. Eu vou arrumando o tecido pra ficar bem retinho, alinhado, um aqui no outro. O segredo também pro nosso trabalho sair bem retinho é a gente cortar as tiras bem retinhas, alinhadas. Não deixar o tecido torto pra não correr o risco de costurar torto. Se você quiser colocar grampinhos também pra segurar o tecido, é legal, interessante. Retrocesso. Então, esse primeiro momento tá feito, da faixinha que eu costuro, eu vou unir, né, os dois. Passo o ferro aqui pra vincar bem bonitinho. Pronto, passei. Ah, vou mostrar aqui atrás. Eu gosto sempre de quando passar, abrir o tecido, né? Então, ele fica assim quando a gente costura. Eu gosto de abrir e passar separando. Fica um acabamento mais delicado, não fica grosso, né? Aqui, a união entre os tecidos. Se você quiser, você pode até bater uma costurinha aqui. Eu vou fazer esse acabamento em que a cianinha vai ficar aqui e depois que eu terminar, finalizar, ela vai ficar só metadinha. Eu vou dar um zoom bem próximo da minha costura pra você poder acompanhar. Então, eu posiciono essa cianinha bem rente, uma no tecido. Então, eu vou seguir a linha do tecido, a cabecinha aqui da cianinha, pra que ela fique padrão na costura. Então, eu venho aqui no meu pé de máquina, baixo. Eu vou fazer um pé de máquina, porque eu tenho que vir com a costura no meio. Não venha com ela aqui na ponta, porque se na hora de eu virar o tecido, vai ficar todo esse buraquinho aparecendo. Então, a costura vai vir bem no meio, que a intenção é que fique só essa parte aqui, né? Da ondinha da cianinha. Então, eu posiciono aqui. Vou dar um retrocesso pra segurar, prender bem a minha cianinha. E começo a costurar, então, bem no meinho aqui. Com a outra mão, eu vou ajudando. Né? O que também dá, que é interessante, se você não tem tanta agilidade, a cianinha fica dançando, é colocar um alfinetinho pra te ajudar. Eu vou pegar aqui o alfinete e vou pôr pra você ver. E posicionando o alfinete. Assim, quando eu for costurar, ela não dança tanto. E isso ajuda a manter a costura bem retinha também. Então, sempre devagarinho, pra acabamento ficar bonito. Não precisa fazer correndo. Vai, vai arrumadinho. Vai colocando o grampinho, segurando. Certeza que, então, a cabecinha aqui da ondinha tá bem alinhada no meu tecido. E eu vou costurando. Vai conferindo a parte de trás, se pegou bem o meio da cianinha e vai vindo. Tá conseguindo acompanhar? Retrocesso no final. Então, aqui fica assim minha costura. Vou mostrar atrás. E o que que agora a gente vai fazer? Agora, com a cianinha aqui, você vai dobrar esse tecido. Tá vendo? Deixa eu pôr o fundo claro, acho que fica melhor. Aí, acho que assim vai ficar melhor. Então, agora eu venho e dobro. Só dobro. Pontinho com pontinho. Olha só. Deixa eu virar aqui pra você ver. Então, tá vendo a costura? Eu dobro bem nessa costura. Então, eu dobro a costura. Quando eu desvirar, atrás vai ficar assim. Assim a linha... Inteira. E na frente fica só a metadinha dela. E o que que eu faço agora? Eu passo o ferro pra arrumar. Se você tiver prática e quiser só passar a unha, vincar assim, também dá certo. Mas eu gosto de passar porque eu acho que fica melhor pra trabalhar na máquina e fica mais bonito depois o nosso acabamento. Então, eu vou lá dar uma passadinha e já volto. Então, eu passei e a minha faixinha tá pronta. Vou mostrar atrás. Então, a minha faixinha tá pronta. O que que eu vou fazer agora com a faixinha pronta? Eu vou costurar no pano de prato. Então, aqui eu tenho meu pano de prato. Este é o lado da frente. Eu vou virar o pano de prato do lado de trás dele, onde tá a etiqueta, onde tá a costura da bainha. E vou pegar meu pano, minha barrinha aqui, minha faixinha e também do lado avesso aqui. Então, eu posicionei o lado de trás do meu pano, onde tem a bainha, com a frente do meu tecido, ficando a faixinha assim. Agora, a gente vai vir e vai passar uma costura aqui de um pé de máquina. Dobrar aqui já na parte da frente, tá vendo? E vai passar fazendo essa costurinha. Hoje, eu vou fazer assim pra você ver como que fica. Então, você vem, posiciona, né, o tecido. Eu coloquei, dobrei aqui, né, então, o tecido um pouquinho na frente. Fiz esse abracinho aqui entre os tecidos. E vou passar a costura. Se você não tem o costume ainda de costurar, pra não ter perigo de dançar ou de dar errado as duas pontas, primeiro arruma na mesa, alfineta tudo tricolínico com alvejado, daí você passa a costura pra não errar. Então, eu venho com o retrocesso. E começo a costurar. Um pé de máquina. Vou arrumando pra ver se o tricoline e o alvejado tá bem alinhado. E venho costurando. Se não tiver bem alinhadinho, eu alinho aqui agora, na hora, eu vou arrumando. Bem, bem alinhadinho, bem arrumadinho. E vou costurando. Quando chega próximo de acabar, então, eu vou pegar o tricoline e vou fazer, vou abraçar o alvejado aqui, ó, bem certinho. Vou arrumar com que ele fique dobradinho, assim. E agora, eu venho costurando. Dei um retrocesso. Tiro. Tirei da máquina. Fiz a costura aqui. Vou desvirar o meu tricoline. Por isso que eu falei, ó. Quando você vai desvirar, tá do lado avesso, mas quando você vira, a faixinha vai ficar do lado certo agora. Tá vendo? Ela vai ficar posicionada assim. Passa o ferro, né? Então, eu vou passar o ferro aqui. O que que eu faço? Eu pego, passo o ferrinho aqui pra arrumar a costura entre os dois tecidos. O ferro pra baixar aqui essa bainha do alvejado. E depois eu venho virando aqui o meu tecido pra ficar bem alinhadinho com o meu alvejado. Então, eu passei o ferro. Vou mostrar pra você como é que vai ficar o acabamento aqui. Então, atrás fica com o dedinho mais ou menos, que é o pé de máquina que nós passamos. Aqui o tecido eu dobro, né? Então, ele vai ficar bem arrumadinho. E eu venho, como eu mostrei pra vocês, dobro bem certinho pra ficar o alvejado retinho e o tricoline bem encostadinho aqui nessa bainha. Pra na hora de costurar, não dançar, não ter perigo do meu tricoline descer ou subir mais, eu antes de levar a máquina, eu alfineto. Então, eu coloco dois alfinetinhos aqui em cima, pra que o meu tricoline não dance na hora de eu passar a máquina. Ainda mais que a minha máquina, ela não é do mesmo nível da mesa, né? Então, vocês vão ver o tecido, ele fica um pouco caidinho. E nessas horas, a gente pode errar na costura. Venho com, eu tenho um grampinho e ponho os grampinhos nos cantinhos pra segurar o tricoline aqui na hora que eu tô fazendo essa barrinha. Eu aproximei aqui a filmagem pra você conseguir ver bem, com calma, como que eu faço. Então, se você tem um guia magnético, é legal porque ele vai fazer com que você venha com a costura bem reta. Então, eu posiciono a minha agulha bem aqui no cantinho, meio pé de máquina, pra que fique uma costurinha bem rente ao alvejado. Não fique sobrando, né, muito espaço. E eu vou vir com essa costura e vou fazendo toda ela em volta aqui do meu tricoline. Lembre do retrocesso. Às vezes aqui dá uma sapateada, então eu gosto de vir um pouquinho mais pra frente, vou pra trás e venho pra, né, pra não sapatear tanto. E vou posicionando sempre ajudando, né, a máquina pra sair a costura bem retinha. Dou aquela paradinha, arrumo. Aqui, tá vendo? Fica essa parte feia. Se a gente costurar, ele vai ficar aparecendo. Então, eu gosto de fazer um acabamento bem bonito. Então, eu venho, dou aquela dobradinha aqui no meu, na minha cianinha, no meu tecido. Quando eu costurar, ele não vai aparecer porque ele ficou dobrado pra dentro. Você conseguiu observar? Eu venho bem com calma aqui, só pra acertar o tecido. Agora, com a agulha pra baixo, com a agulha no meu tecido, eu levanto aqui o pé da máquina. Vou ter que tirar o guia, porque eu vou dobrar agora, quer dizer, eu vou virar agora o tricoline. Nessa hora, eu gosto de usar a agulha no meio, pra que eu possa visualizar onde eu vou costurar. Porque daí, como fica esse espacinho aqui dentro, eu consigo visualizar melhor pra que a costura venha bem retinha. Então, isso é uma opção minha. Vocês podem ver que fica melhor. Então, pra não dançar, agora que eu comentei aqui, ó, do tricoline e o alvejado, o perigo de dançar e ficar torto, por isso que eu coloco aqui os alfinetes. Dobro aqui o meu alvejado, porque ele vai tá vindo aqui dentro, né? Então, pra não atrapalhar também a costura. E vou arrumando o alvejado com o tricoline pra não ficar torto. E venho agora, posso fazer um retrocesso só pra fixar bem a costura aqui. E vou vir costurando, ó. Então, pra não ter perigo de ficar torto, eu venho com a mão aqui e vou ajudando a máquina pra ficar bem retinho. Tá vendo? Eu vou ajudando pra não ficar torto. Tiro o alfinetinho aqui agora. E com a minha mão, vou segurando pra tricoline e o alvejado não dançar. Vou bem devagar. Eu não costumo me guiar pela agulha. Eu costumo me guiar, como eu comentei, por aqui. Parece que se eu olho na agulha, a costura sai torta. Quando eu tenho um ponto fixo do meu olhar em outro local, eu consigo manter a minha costura fixa. Isso é uma dica que eu dou, que pra minha ajuda pode ser que pra você também ajude a manter uma costura bem retinha. Sempre que eu vou arrumar, eu abaixo a agulha pra agulha segurar o meu tecido, pra não ter perigo de soltar e perder aqui onde tá o linha reta e vou arrumando. Arrumo o alvejado, arrumo o tricoline e vamos lá. A mesma situação. Vou dar zoom aqui pra você ver melhor. Tem aqui, né, tá vendo? A cianinha final. E às vezes fica até esse cabelinho. Se eu não arrumar, depois que o tempo, conforme a cliente vai lavando, vai soltando. Então, eu dobro atrás, pra que quando eu costurar, essa ponta da cianinha fique pra dentro da costura e não pra fora. E venho e passo a costura aqui. Chego bem próximo mesmo do tecido, dou um pontinho de retrocesso pra poder, com a agulha pra baixo, eu levanto o meu pé de máquina, o calcanhar aqui, e viro novamente. Volto pra agulha bem no cantinho, pra ficar uma costura bem delicada. Dou um ponto de retrocesso, só pra ter certeza, né, que fixou bem a costura e vem. Como aqui eu vou colocar o meu, a minha etiqueta, eu posso tá colocando ela aqui em cima, aqui embaixo, aonde você vai ter a sua identidade, né? Parei, vou ter que tirar aqui o guia magnético, porque senão vai bater aqui e não vai dar certo. Com a agulha dentro do meu tecido, levanto o meu pé de máquina, posiciono a etiqueta aqui pra ela ficar bem retinha, e continuo a costura. Se eu tenho medo da costura não continuar reta, opa, desculpa, bate na máquina, eu posso até ajudar o guia aqui com o meu próprio dedo, ó. Se o meu dedo estiver próximo aqui, o pano não vem, ou se eu tiver o guia, tá? Vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu posso vir aqui, tá vendo? Eu consigo guiar o tecido pra que ele fique bem retinho. Então, vou fazer, vou finalizar com o retrocesso. Cortei as linhas e ficou assim. Vou mostrar pra você. Olha que graça que fica a nossa costura. Atrás. Eu não tenho o costume de tirar, mas se você quiser, você pode cortar bem rente aqui. Ficou assim. Que lindo, né?